Jornal de Amanhã. Realização. Central Bandeirantes de Jornalismo. Ponto final nesta edição do Jornal de Amanhã, que teve na Central Técnica o Fabiano Villasboas, na mesa de som o Ricardo Garcia, produção e coordenação da Vanessa Barros, apresentação de Cristiano Paveca. Vou ser uma ótima noite de quinta-feira, uma excelente sexta-feira na sua vida. Até mais! Jornal de Amanhã. Jornal de Amanhã.